Morar em São Paulo é... São Paulo é uma cidade grande, legal, dá uma oportunidade, mas assim, lá tem uns problemas que não era pra ter, que chove um pedacinho e já acaba tudo, né? O semáforo desliga, o semáforo lá usa chapinha, molhou e estraga, é impressionante, é tudo na hora. Eu moro perto do aeroporto de Congonhas, aí também chove três horas, desliga, o aeroporto fecha com a pista molhada. E que merda, a pista... E em Portugal, estão fazendo aeroporto com pista coberta, que eu achei uma ideia legal, né? Porque ele resolve essa questão completamente, achei super interessante esse conceito. E eu percebi o seguinte, que a chuva em São Paulo, ela sempre começa no fim da tarde, por quê? Porque é a hora do programa do Datena. Datena tem um pacto com o São Pedro pra transmitir a enchente ao vivo, rapaz. É impressionante, né? Antes de começar a chuva, ele tem uma GoPro no bueiro, já tá lá, já. Pô, como é que ele sabia? E uma coisa que eu acho de chuva estranha é que o guarda-chuva é um objeto muito mal concebido. Por quê? Qual é o melhor lugar do guarda-chuva? O lugar que mais protege o mochão da chuva, qual é? É o meiozinho do guarda-chuva. Pois a porra do cabo do guarda-chuva fica bem no meio do guarda-chuva, ocupando o melhor lugar do guarda-chuva, rapaz. Era pro cabo ficar na ponta pra gente ficar no meio, não era? É injusto, toma chuva nas costas e o cabo fica lá. Eu sou o cabo, eu sou foda, não é de chuva não. Pagando de gostoso, né? É errado isso. Quem gosta de chuva é motorista bêbado. Porque quando chove não tem blitz. Por isso que chama lei seca. Ué, tá? Obrigado. 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 Obrigado.